Vamos ganhar o ABC! Da arquibancada, jogamos juntos com o mais querido. A B C! No centenário do ABC, sua torcida é fundamental. Eee! Vamos ganhar o ABC! A torcida joga junto! Eee! 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 Vamos fazer a diferença! Vem pro Frasqueirão! Neste sábado 27, 16h30, no Frasqueirão, o ABC entra em campo e conta com a sua torcida!